E aí pessoal, outro equipamento que a gente testou, equipamento de tiro geral, é essa faquinha aqui, bem interessante, fina, da Smith Wells, tá? Ela vem com a pita embutida e com suporte pra corda ou corrente, pra colocar no pescoço, prender no cinto, ou qualquer coisa assim. Ela é bem interessante, bem fininha, essa bainha é bem legal, tá? Ela não é de serra, é apenas de lâmina, é uma faquinha bem confortável de se usar, tá? Pequenininha, mas bem funcional, tá? Tem um encaixe serrilhado aqui, interessante pra manter o dedo, o encaixe dos outros dedos e da mão também é bem legal, tá? Uma faquinha bem legal, hein? Smith Wells, simples e legal. Tá aí, mais um equipamento testado. Funciona e corta. Valeu!